O Brasil no teste contra Portugal fica devendo um pouco mais de futebol à torcida, se a pretensão é mesmo ganhar a Copa do Mundo. Uma vitória sem muito esforço diante de um estádio lotado de vontade de ver um show de bola da seleção. 3 a 1. Júnior entre o cruzamento e o drible prefere chute a gol e acaba vencendo o goleiro Bento. 1 a 0 Brasil. Sai Serginho, sai Dirceu. Entra Careca, entra Éder, que melhora o time e faz o segundo gol, complementando com calma o chute de Zico, depois que Bento defende e do passe de Júnior. Éder 2 a 0 contra Portugal. É do Brasil, Éder. Éder tenta a tabela com Careca, mas Humberto Coelho corta com a mão dentro da área. Pênalti para o Brasil. Onde o top do jogador português? Zico, meio escondido no jogo, bate no ângulo. 3 a 0. Brasil! Zico! A torcida que queria mais futebol acaba vendo mais um gol, de Portugal. Oscar derruba Manuel Fernandes. Pênalti. O Roja Batista está correto. Oscar, como foi pintado, acabou derrubando o centroavante de Portugal. Fica ali no meio do gol. Nenê vai bater. Bateu muito bem. Gol! Nenê honrou a pátria. Final Brasil 3, Portugal 1 e explicações sobre a atuação do time. A seleção vai melhorar, porque vai começar a partir de agora os treinamentos coletivos, treinamentos técnicos. Isso daí é que vai dar o conjunto, a força da equipe. Pensa novamente ser titular. É uma briga muito boa. O Cruzeiro é um excelente jogador, todo mundo conhece. E eu espero que aquilo que estiver em melhores condições, é claro, vai ser o titular. Eu espero que possa acontecer da minha parte e eu empenhar um pouco mais para conseguir isso. Minha média equipe já pôr apresentar alguns progressos, mesmo dentro da partida, do primeiro e do segundo tempo, é uma melhora considerável. Ele fez algumas observações e acho que foi bom, principalmente porque ele agora vai começar a definir a equipe. Logo após o jogo contra Portugal, os jogadores da seleção brasileira viajaram para Belo Horizonte. Na Toca da Raposa, eles treinam hoje, quinta-feira, e na sexta-feira também. E em seguida são dispensados, passando o final de semana em suas casas. Foi um jogo regular da seleção brasileira. Não produziu tudo aquilo que pode e deve produzir. Temos três substituições. Dois jogadores que estavam cansados e com dores musculares, como foi o caso de Dirceu, que, devido aos treinamentos que ele não está habituado a fazer, ele sentiu dores musculares. E o Sócrates cansou. E o Careca eu quis colocar, pelo menos, para jogar um pouco em lugar de Serginho. Por isso foram feitas as três substituições. Nós devemos fazer treinamentos até o dia do jogo contra a Suíça. E eu procurarei colocar nesse jogo aqueles que estiverem em melhores condições. Pode ser até mesmo a equipe que iniciou esse jogo. Osafeira de Coreia Escobrendo gente para nos plástico Barrique. Nós somos bom bom Bom, mas de bom cupo O nosso labirante é isso aí Compartilho com o futuro Mas é um bom dia Oh! O que é isso aí? Peruna Deputada Odramar ammo Legenda Adriana Zanotto